E aí meus amigos, bem-vindos a mais um Gameplay do Velho e hoje é dia do lançamento do Bloodstained Curse of the Moon, a versão 8-bits do jogo do Bloodstained E não vai ser lançado no dia que foi lançado o vídeo, por quê? Porque eu tenho já vídeo já pra lançar, então vai ser lançado outro dia meus amigos E agora nós vamos tentar jogar um pouquinho, eu já joguei a primeira fase, tá? Eu já sei como é que funciona a primeira fase Por isso que eu vou deletar e começar de novo Vou passar só a primeira fase pra vocês terem um grau de como é que é o jogo O jogo é bem legal, lembra muito dos Cassevanias antigos, correto? E vamos lá atacar o Peru nesses inimigos A história é que o carinha é foda, então não vai precisar de história nenhuma Olha lá, Cassevanias na Veiga, lembra muito a entradinha do Castelo Enfim, bom, vocês sabem como esses vídeos de gameplay eu não falo muito do jogo em si Mas eu falo besteira, comendo da vida, dos negócios, etc, etc Pra ajudar a passar o tempo, né? Porque também, se ficar falando só do jogo, é difícil Porque é difícil você falar só do jogo se você tá jogando só a primeira fase Correto? Filha da... Os bichos são chatos, igual o de Cassevanias, então manozão O burro O ataque principal, sub-weapon Eu sou melhor nisso Então, Vertano, estava hoje eu nas Eternet E vi uma coisa nova, uma modinha nova aí Das pessoas que entendem de todas as coisas do mundo E eu que sou burro que não entendo nada Descobriu agora coisas novas agora da vida, velho Coisas inacreditáveis Por isso que é sempre bom a gente olhar na internet, porque a gente vê muita merda Ah é, eu tô gravando o vídeo na... Na época da grave dos caminhoneiros É... não sei o que é na cidade de vocês aqui, mas aqui já tá... Que é dois dias, mulher Dois dias e já tá o caos, o povo tá todo mundo louco Tá indo pro posto de gasolina como se fosse acabar a gasolina do mundo inteiro Tá ligado? Uma porta ali não abre Realmente, porque o dia que acontecer um apocalipse zumbi, um Mad Max Velho, certeza os brasileiros são os primeiros a morrer, velho Porque mano, o povo tá muito louco, velho Tá todo mundo estressado Correndo atrás de gasolina como se fosse morrer E vamos ser sinceros Se realmente é... Chegar no ponto de acabar a gasolina Um tanque Tá, tem lugar que tá acabando Mas tipo, acabar, acabar mesmo De ficar tipo 10, 15 dias sem gasolina Um tanque não resolve teu problema, meu amigo Então não adianta ficar correndo atrás da gaossa Tem certeza que eu vou receber muito hate por causa disso aqui, velho Mas velho Tem que apanhar os caminhoneiros, velho Porque se não são os caminhoneiros pra ir lá E brigar pelos nossos direitos, velho A gente tá ferrado Ferrado Porque ninguém faz nada Falou o cara que tá jogando videogame, né? É Mas vou mudar de assunto Que eu não quero colocar muita política nos vídeos Porque... Eu acho que esse não é o foco Eu só falei porque eu tava... Eu tava voltando pra casa do serviço E... Na verdade não Eu tava indo de casa pro serviço E velho, tem um posto de gasolina Que eu tenho que pegar Pra ir pro serviço A fila já tava em duas quadras, velho Mano, é loucura Então voltando Aí como eu vi a fila muito grande Eu vi que o negócio tá tenso Mas não precisa desesperar assim não, velho Os caminhoneiros tão lutando por... Pela gente Agora voltando ao jogo Estamos perto do boss já Eu já joguei a primeira fase Primeira vez que eu joguei aqui Ele me deu umas porradas tão nervosas Que... Daí do céu Isso bicho é muito forte Acabou meu sub-weapon Mulher, você tá cronometrando o tempo? Como assim ou não? Errou Eu não sei quanto tempo eu tô jogando Ih... Isso, toma hit, seu jumento Já ele vai começar a soltar um canhão de frente Olha o canhão E eu vou morrer Pera que eu vou morrer mesmo Acho que o próximo hit eu morro Eu não tava tão difícil a primeira vez Render ele Aê, morreu no bom Nossa, mano Eu morri Voltando pro segundo round Que teve que passar toda a fase Porque eu morri porque eu sou burro Agora um pouco vai Ah, se lascou Agora você não me pega, fi Já morri por ser duas vezes A primeira vez foi na primeira vez que eu enfrentei ele, tá? Então Não foi agora Agora Nossa, velho Tô com muita raiva desse bicho Ó, agora ele vai fazer uma Eu quase morri a primeira vez que eu enfrentei ele Por causa dessa porcaria desse raio lazy E agora eu libertei a Mirian Bom Não preciso ver o que a Mirian faz Porque a Mirian Basicamente você sabe o que é o personagem principal do Bloodstain E nós vamos com ela agora Pula dela mais alta e ela tem slides Ó, tela de seleção de fase Que coisa linda Bem old beats mesmo Old beats? Não Bem old Hã? Tá louco? Fumou? Castelvane Style Chicochins Essa fase Eu não vi ainda como é que é Tá, então Eu realmente Não sei o que me espera São uns bichos esquisitos Provavelmente deve ser aquela mulher que Que a arma é feita de sangue Sabe aquela que aparece nos videozinhos De trailer, etc Deve ser pelo jeito Palhaço Se lascou Vamos por baixo Vamos por baixo Nossa, velho, é muito Castelvane agora soltando flequim Fica aí pela porta Eu não vou mais nem lascando Eu vou por baixo Nossa, esse aqui é aqueles Esses bichos de lança Como é que eu não me engano Esses bichos de lança Como é que eu não me engano? Morre prato Não lembro Pra vocês entenderem o que eu estava falando Bicho Maria Gelo Devia ter por cima Merda Aquelas porcaria daquelas Medusa Head Toma Nossa, que legal Que o personagem fica morto Nossa, legal Morreu o personagem morto Não era pra matar dois seguidos Pra provar seu ponto Filha da Ah, então Opa Foi Oh, aí sim Não Velho Como é que pulou pra frente? Agora sim Tá parecendo Castelvane Morrendo por causa da porcaria Das Medusa Head Velho Tem imã nos buracos, mano Mano do céu Não vou só continuar Morreu Morreu Uou Quase que morreu Palhaçada, hein Usar a Medusa Head É coisa de Castelvane São os palhaços Provavelmente essas coisas Apreta na gama Me mata Que que é isso? O Drácula? Não, é só um bichinho bosta Oh, merda Já tá Nossa, mas o negócio é difícil Nossa, velho Isso aqui é aquele Sabe aquele Filha da mãe Deixa eu falar Praga Tem um Os Flea Man Que é tipo uns macaquinhos Tem uma fase lá Que tem uma zaga Que fica me dropando Essas merda, velho Velho Eu tô jogando com a Stevane mesmo Até os inimigos é copiado Praga Outro morcego Flascar Isso aí Foge Foge Eu falei praga Não Filha da Ah Eu vou passar isso aqui Com os zanguetos Mas nem Mas nem rezando Nossa, velho Que que eu fumei Me matei Que viagem é essa, velho Ah, velho Toma no cu, velho Não vai dar Ah, pelo menos Nossa, velho Eu achava que eu era ruim Mas Eu não queria ter a confirmação Nossa, velho Que vergonha, velho Eu zerei os castelvanias todos Velho Nossa Vai muito Nilpada Pra fazer um log desse Eu sabia que ele ia matar a porra da manhãzinha Mas eu fui com quem? Com a manhãzinha Ô, jumento Agora vai Esse não se mata agora Seu jumento E o melhor disso tudo Eu tenho que matar o chefe sem vida Seu palhaço Morre A vida a zero conta Ae, a vida a zero conta Com a Miriam Nossa, essa mulherzinha é uma máquina de matar Nossa, velho É muito O que que isso que acontece? Nossa, mano Que ignorante Dá uma achadada Que rebenta o crânio dos bichão Agora provavelmente é o boss Quem que é o boss agora? É o Iceman do Mega Man Quer dizer, Freezeman Não, é uma tartaruga Morre, 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 morre Acabou Morre, 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 morre Matei? Ah não, matei. Bicho de maria, eu tô com medo agora. Uou! MATEI! A fase foi mais difícil que o boss.